A Comissão Europeia anunciou segunda-feira que dará ajuda humanitária no valor de 3,5 milhões de euros para os 1.700 refugiados que estão sem abrigo adequado no cantão de Unasana, na Bósnia-Herzegovina. O executivo comunitário criticou o governo bósnio pelo que considera ser uma situação inaceitável e que poderia ter sido evitada se as autoridades deste país da região dos Balcãs tivessem agido rapidamente. As autoridades da Bósnia-Herzegovina deveriam comportar-se de forma consonante com um país que aspira a ser membro da União Europeia. As pessoas não podem ser sacrificadas em lutas políticas pelo poder. Desde 2018, a União Europeia concedeu 85 milhões de euros em ajuda humanitária à Bósnia-Herzegovina para lidar com os refugiados do fluxo migratório iniciado em 2015. Mas analistas políticos especialistas naquela região alertam que as críticas são um pouco hipócritas, considerando que a União Europeia tem muitos telhados de vidro. A crítica da União Europeia é justificada, mas não muito credível, porque os Estados-membros estão a seguir o mesmo princípio nas ilhas gregas, na fronteira entre a Hungria e a Sérvia, ou na fronteira entre a Croácia e a Bósnia. Isto é, tratam mal os migrantes, fazem jogos políticos à custa dos refugiados. A União Europeia seria mais credível se os Estados-membros não tratassem os migrantes tão mal como estes são tratados na Bósnia-Herzegovina. A situação tem vindo a deteriorar-se nas últimas semanas, nomeadamente no campo Lipa, que ficou destruído num incêndio na semana passada, deixando os ocupantes sem abrigo, aquecimento ou refeições adequadas. Os migrantes e requerentes de asilo pretendem passar da Bósnia-Herzegovina para a vizinha Croácia, um Estado-membro da União Europeia.